Fala, galera do militar. Gente, vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante, né? Ontem eu tava conversando com uma aluna lá no Telegram, e aí ela me falou assim, ah, eu fui tentar fazer flexão e caí de cara no chão. Aí, eu fiquei bastante preocupada com ela, né? E resolvi vir aqui falar com vocês sobre isso. Gente, todos os anos, muitos candidatos ficam reprovados, né, no teste físico pra prova da ESA, das PSEX, enfim, das provas militares em geral. Mas o número de mulheres reprovadas é muito alto. E por que isso, gente? Porque são exigidos, né, exercícios de força, força no braço, coisas que normalmente as mulheres não fazem, né? Flexão, barra, enfim. Então, gente, o que vocês precisam ficar atentos, principalmente as meninas? Vocês precisam lembrar que vocês vão ter que fazer um teste físico, não adianta você ficar lá papirando horrores o ano todo, e na hora de fazer o teste físico, você ficar reprovado. Eu não vou admitir que você, aluno nosso, deu um mole desse, pelo amor de Deus, não seja amador. Então, galera, preste atenção nisso. Você, mulher, você vai ter que fazer 12 flexões pra prova da ESA. Você vai ter que fazer 12 flexões, tá bom? Sem o apoio dos joelhos no chão. Então, isso daí, gente, não vai sair de uma hora pra outra. Assim como a barra, você vai ter que fazer, você vai ter que dar uma puxada lá na barra. Isso também não vai acontecer de uma hora pra outra. Depois que sai o resultado da prova, vocês têm mais ou menos um ou dois meses, eu não me recordo agora, mas pouquíssimo tempo pra realização do teste. Então, não me dá o mole de achar que você vai começar a treinar depois do resultado da prova, e quando chegar lá no dia do teste físico, vai estar 100%, que vai sair. Não vai sair. Todos os anos, um monte de gente testa isso e todos os anos um monte de gente é reprovado. Quem fica feliz com isso, gente? O seu concorrente, né? O pessoal lá fica mais de horário, fica feliz com o pessoal que tá em cima e caga pro teste físico. Aí você passou o ano todo lá, se matando de estudar e, no final das contas, roda numa bobeira dessa. Então, mulher, qual é a dica que eu vou te dar? Primeiro, procura um profissional de educação física aí na sua cidade. Ele vai poder te orientar, te dar as melhores dicas, o que você tem que fazer pra você conseguir passar ali no teste com sucesso. Claro, você vai fazer uma progressão, você vai ali do basicão até chegar lá, tá puxando 5, 6 barras. Você tem que chegar no teste sobrando, você não pode chegar no teste ali na marca, porque vai que no dia, sei lá, dá algum problema, sabe, dor de barriga, alguma coisa, e aí, pô, não sai. Você tem que tá, chega lá sobrando, tá que tá com mais, tá bom? Então, comece a se preparar desde já, não fique esperando o resultado da prova pra você se preparar. O que que eu fiz na minha época? Eu comprei uma barra, né, na minha época lá, o exército ainda não pedia barra pra mulher. Mas a aeronáutica já pedia e eu também fiz concurso pra aeronáutica, já falei pra vocês no outro vídeo. Eu comprei aquelas barras, sabe, de desenroscar, coloquei lá no portal da porta do meu quarto. Gente, toda vez que eu passava ali, eu dava uma pendurada na barra, tá? Eu comecei a fazer uma série de sustentação. Então, eu pegava um banquinho, subia lá e tentava me sustentar, digamos, 10 segundos. Fazia isso 3 vezes. Aí eu ia aumentando, conforme ia ficando fácil, ia aumentando. Aumentava pra 10 segundos, aumentava pra 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Quando eu vi que eu conseguia ficar 2 minutos, aí eu comecei a treinar realmente a puxada da barra, tá? Mas isso foi o quê? Uma progressão ali dentro dos meses de estudo, sem desespero, tá? Sem chegar ali, ah, eu tenho um mês, meu Deus, eu tenho um mês pra conseguir fazer uma barra, eu tenho um mês pra conseguir fazer 12 flexões. Cara, preste atenção no que eu tô falando, pega esse bisu. Não vai sair, mulher, não vai sair. Homem também. Se você é sedentário, principalmente, você nunca fez nada da sua vida, não vai sair de um mês pro outro. Barra e flexão não é assim, tá bom? Você precisa adequar o seu corpo, seu corpo precisa se acostumar. Então, você fazer isso também de forma saudável. Porque se você deixar pra última hora, o que pode acontecer? Você pode ter uma lesão, você pode se machucar. E aí, pronto, aí rodou de vez. Porque aí você vai ficar baixado, você não vai conseguir nem ir lá fazer o teste. Beleza? Esse era o bisu que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Preste atenção nisso, não caga pra preparação física durante as provas militares. Beleza? Fiquem com Deus, gente. Bons estudos. Tamo junto.